25 dólares ali, você paga lá atrás, só que aí eu tinha que ter o bypass, nessa hora que eu cheguei, o cara falou, cadê esse bypass? Como é que você entrou aqui sem o bypass? Não sei, rapaz, deu uma confusão, deu uma confusão, vou te multar em 500 dólares porque você entrou sem o bypass. Parece que hoje é meu dia, não consigo entrar aqui no porto, e aí então puxa aí atrás de mim, vamos lá ver o que que é. O que está acontecendo aí? 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 Olá galera, eu sou Gilmar Teixeira, estou aqui no centro de Nurcão, eu fico pensando nessas casas, olha só um restaurante no meio da moradia e um negócio brasileiro aqui, outra loja e se você vai direto é uma loja de botina ali. Rapaz, eu fico pensando, mas como é que pode levar uma padaria aqui? O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Só tem brasileiro aqui? Só tem brasileiro aqui? Vou virar a câmera aqui, mostrar um pouquinho para vocês, coitado que está de dia, para vocês entenderem o que que é Nurc. Olha isso, eu fico para, até a hora que eu paro assim e falo, rapaz, mas não estou em base. O que está acontecendo aí? Isso aí dos Estados Unidos, será? Tudo é brasileiro aqui, todas as casas, todas as pessoas. Será que eu estou no Brasil? Será que eu estou no Brasil e não estou sabendo? Vou virar a câmera. Exemplo, olha essas casas aí, olha. Dá nem um palmo uma da outra, mano. Dá nem um palmo uma da outra. Olha a rua. Olha as ruas, cara. Meu Deus. Aí, olha o brasileiro sentado aí. Brasileiro. Brasileiro, tudo escrito brasileiro. Não tem americano. Será que eu estou no Brasil e não estou sabendo? Olha a moda, olha a moda. Olha, olha. O que é isso? É um bar? Não, aí é mexicano. Uma salsa, dançando uma salsa aí, um merengue. Rapaz do céu. Olha as cabos de fiação. Parecendo, sei lá. Olha a fiação, rapaz. Ensino as casas aí. Aí é cheio de gato, né? Que as pessoas fazem os gatos aí, para pegar, roubar a luz. Achei de tua conta, só é esse por aqui. A rua aqui é o Walnut. O nome da rua. Rapaz, hein. Então é isso aí. Amanhã nós vamos carregar. Primeiro nós vamos pegar uma carga. Olha essa rua para você ver. Olha para você ver. Olha para você ver. Tem base? Tem base? Rapaz. Pior que eu não sei nem para onde eu estou. Dizem que quando dá um tom é lá, ó. Escutou o modão aí, né? Escutaram o modão. Passou arrebentando aí. Aí, ó. As casas não tem aqui mora gente. É o basement que eles falam. Aí, ó. Não tem garagem. Eu, para mim, uma casa que não tem garagem não é casa. Olha isso aqui. Aí. Você mora aqui e o carro fica aqui. Você não tem. Só se foi lá para trás, né? Olha isso. Lá em San Antonio tem umas casas assim. Mas foi as casas quando surgiu a cidade, né? 1900 antigamente. Olha essa aqui. É até bonita ali. Casa bonita. Maior distância. Dá para pular de uma para a outra. Olha aí. Sério mesmo. Dá para pular de uma para a outra. Olha isso. Aqui também é bonita essa aqui, ó. É tudo casa de brasileiro. Tudo casa de brasileiro. Dizem que até o policial aqui. O policiamento aqui é brasileiro. Você está maluco, rapaz. Daqui a pouco apareceu um segredo. Olha aí, ó. As casas. Os carros na frente. Na principal da rua. O outro aí, ó. Tentando encostar. Olha aí, ó. Bateu. Bateu. Escutou o estrago? Peguei na câmera. Eu falo para você. Não entra sem a instrução do profissional. Peguei ao vivo e as cores. Peguei ao vivo e as cores ali. Ficou gravado. Olha lá. Pão de açúcar. Está vendo? Pão de açúcar. No meio das casas. Olha lá. Pão de açúcar supermercado. Negócio de carne ali, ó. Uau. Esses aí é o que chega na América e aprende a falar inglês. Aí esquece de falar português. Falar português. Às vezes fica brado. Fala assim. I don't speak português, bro. Brasileiro, nato. Você é doido, mano. Então é isso aí. Eu vou... Uau. Viu? Viu? Não entende essa, mano. Aqui se você falar inglês, a gente se apanha. Olha aí. Nas casas. A câmera ali. Outra aqui. E aí? Bão? Bão. Aí. Você é doido, rapaz. Acho que eu vou morar no lugar desse. Acho que eu fico doido. Olha isso. Vamos andando aqui, né? Daqui a pouco eu chamo o Uber aqui. Não sei para que rede de China. Eu não me conheço aqui. Olha isso. Essa aqui é uma casinha. Tem mais ou menos. Tem até uma. E amanhã vamos carregar. Se Deus quiser. Pegar uma carga. E sair doido. Estou em Nurk. Pilot esperando a carga ali, né? Fazer o booking da carga para nós sair. Ontem... Eu mostrei Nurk lá para vocês aí no vídeo. Vocês viram aí. Várias pessoas. Estava gravando no Instagram. Uns vídeos lá. E... Pessoas... Me reconheceu lá. O cara parou na rua. Tirar uma foto. Não, não. Tirar uma foto. Deixa ele. Olha ele aí. É. Outro rapaz da minha. Estava saindo do descarregamento ali. Ali em Nurk ali. Acho que é Diego o nome dele. Ele... Reconheceu onde eu estava. Foi lá. Fazendo um papo. O que eu digo. De quadrado na gringa. Veio ontem aqui. No posto. Ontem à noite. Um outro rapaz. Eu não sei o nome dele. Rapaz. Também. A gente bateu um papo lá. Acho que uma meia hora. Lá na padaria. Esse outro lá na rua. É bem legal, sabe? É bem legal. Você está andando assim do nada. dos caras gritando o seu nome. Olha. Isso que você entendeu aqui. É legal. É legal. Eu nunca tinha tido essa experiência. Agradecer a cada um de vocês aí. Que curte o nosso conteúdo. Gosta. Estou esperando fazer um book aqui. De uma carga aqui em... Em Baltimore. Essa carga vai para a Califórnia. Estou esperando aí. Ver se dá certo. A carga que eu... Eu mandei essa carga sábado. Só que... O menino me ligou e falou. Você quer a carga? Aí eu falei. Pera aí. Eu vou fazer umas contas aqui, né? Aí eu te aviso e... As contas. Eu nem fiz as contas. E agora ele me ligou. Perguntei se eu queria a carga. A carga ainda está lá ainda. A carga está pagando até mais ou menos. Eu falei. Não. É a melhorzinha que está tendo. Vamos embora nela. Só que aí eu estou esperando aqui, né? Pode ser que a carga não dê certo. Pode ser que dê certo. Beleza? Só que agradecer aí. Aos seguidores aí. Aqui dos Estados Unidos e... Do Brasil. E não tive essa experiência, né? Que eu... Uma dia que foi no Brasil. Como é que vai ser? Será que eles precisavam me reconhecer também? Um abraço. Tamo junto. Essa palavra é muito bonita. Essa palavra pesa. Essa palavra tem peso. Eu sou Gilmar Teixano. Um abraço. Tamo junto. Ei, é você mesmo que eu estou falando aí. É contigo mesmo. Você não está inscrito no meu canal. É? Olha aí para você ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, você não está inscrito no meu canal não, doido. Inscreve aí para nós aí, ué. Aperta no sininho aí do lado aí, ó. Beleza? Estamos aí indo para o delivery. Para o picape, né? Estamos aqui entrando agora. Acho que é Delaware. Ou é Pensilvânia, não sei. Não sei. Não, acho que é Delaware. É Delaware. E não vai dar para fazer os dois picape hoje. Dois picape aqui em Baltimore. Um é no porto e o outro é do lado do porto. Eu vou fazer um. Não dá para fazer um e o outro eu faço amanhã. Eu acho que é Delaware aqui, eu acho. É Delaware. Não. Eu já peço, falou. Estou entrando em Delaware. Então é isso aí pessoal. Vamos fazer um picape hoje. Eu vou tentar fazer o segundo, né? Eu vou lá. Vai estar pertinho mesmo. Se não der, beleza. Se não der, amanhã nós faz ele. E aí nós vamos para a Califórnia. Califórnia. Algumas milhas aqui, viu? Vamos carregar aqui em Baltimore. Maryland. O meio do rio aqui é... Bonito, né? Essa aí é a Tunipike 95, né? New Jersey Tunipike. Uma roda paga aqui para rodar. Então é isso aí. Eu vou mostrar para vocês. Dar o carregamento lá. Vai ter muita paisagem bonita aí na estrada. De novo porque está nevando, rapaz. Não sei se a gente vai passar no dia da neve, né? Mas ali em Wyoming está nevando. Acredito que a gente vai passar ali. Porque a gente vai entregar em Utah. Uma em Utah e outra na Califórnia. Então a gente vai, com certeza, a gente vai pegar aí neve pelas estradas afora. Um abraço. Tamo junto. Aqui paga, aqui paga. Aqui, ó. Eu tenho aí a parada aí, ó. Quer ver, ó. Flash. Flash. Go. Bird. Bora. Área restrinta. Não entra. A gente vai carregar por aqui. Estou vendo umas maquininhas ali. Eu acho que é aquilo que a gente vai carregar. Não entra, Gil Matejano. Não entra. Vamos fazer o check-in ali, ó. Acredito eu. Só oversight aqui, viu? Olha o monte ali atrás ali, ó. Será o que que a gente vai carregar? Daqui a gente vai pro Porto. Daqui a gente vai pro Porto pegar a outra viagem. Que vai ser amanhã no caos. Só o ruim que... Se aquele trator lá for descer primeiro, que eu tenho duas entregas, vai ter que tirar o que tiver aqui, tirar pra trás, pra depois tirar ele, né? É ele mesmo. Tá bem legal. Tem mais duas peças que pegar, falando no papel, que é mais duas peças. Acho que dá pra passar aqui. É, dá. Dá pra passar por cima da lona, hein. De boa. Isso aí. Ai, 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 ai. Corrente de um Matejano. Essa correntinha é ele mesmo. Aí, ó. A parte da frente já tá. Puxando pra cá, puxando pra lá. Agora aqui, ó. Ele falou que... Eu tenho que amarrar aqui, ó. Tá vendo aí? E, ó. Aqui. Um buraquinho. Puxando uma pra lá e outra pra cá. That's it. Já tá com as correntes, hein. Eu vou passar um strap aqui, ó. Vem aqui. Só pra não mover isso aqui. O chapo tá no bolso da máquina. É isso aí. É isso aí, pessoal. Ó. X. Parece que mais. Eu acho que eu pego mais duas dessas. O X aqui também. Tá vendo? De lá puxando pra cá. E aqui, ó. Ali. Puxando pra lá. Agora vou jogar um strap aqui, ó. Pra ajudar a segurar a lona. É doido, hein. Tô precisando de colocar uma madeira aqui também. Essa madeira aqui, ó. Botada, hein. Acho que vai ficar top, né. É isso aí, ó. Prontinho da Silva. Aqui dentro do porto. Fechamos uma hora da tarde. Agora são três e vinte e eu tô dentro do porto. Já carreguei lá e eu ia pro posto. Falei, não. Vou lá ver se... Quem sabe carrega, né. Aí, a zerada aí. Cê é louco, mano. Cê tá doido! O Gil Matejano é doido demais! E ainda entrei no portão de carro ainda. Pra vocês terem uma ideia, viu. E registrou ainda. A mulher me registrou ali. Aí. Ah! Rapaz, eu já vi peão doido. Mas igual esse Gil Matejano aqui. Eu acho que eu tô pra ver, hein. Rapaz, eu falei, eu vou lá. Eu vou lá ver se carrega esse negócio. Vai que carrega. Se não carregar, tá bom. Pelo menos eu já conheço aí. A entrada é lá, ó. Tá vendo as carretas paradas lá? Esperando. Pra entrar. E eu entrei no negócio de visitante aqui, cara. A galera falou aqui que eu tenho que buscar um sign de cima. Acho que ia entrar essas máquinas aí, ó. Acho que é aqui, ó. Acho que é aqui, cara. Você tá doido. Mas eu não sei onde é que eu vou aqui dentro, não. Mas você tem que saber onde é que você vai, aí. Ela me falou que eu tenho que buscar um... Um negócio aqui que chama Sirius. Olha isso, ó. Olha os Oversight aí. Você tá maluco, mano. Tamo dentro do porto, fora de horário. De carregamento. Será que é isso aqui? Não tratou. Tô vendo os amarelinhos lá no fundo, ó. Vem pra cá. Olha aqui, ó. Sirius. Aqui, ó. Aqui, ó. Tô perdidaço, cara. Perdidaço. Eu acho que é lá, ó. Já devorta ali, não é? Olha o monte que você ganhou aí, rapaz. Olha o Barbosa aí. Olha o Mondini aí, carregando. Você tá doido, companheiro. Acho que é ali, ó. Quase de certeza que é ali. Se tem um sítio de segurança, ele fica pitando aí, ó. Tá carregando aí, ó. Mais gente carrega rápido. Deve ser isso aí, ó. Pode ser aqui, ó. Deve ser isso aqui, cara. Pode mais, ó. Tô perdido, tô perdido. Onde é que a gente monta aqui, mo? Não pode mais. Ai, 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 ai. Será que é isso aqui, ó? Deve ser, cara. Não pode, hein? Opa, e agora? Ó, entra aqui. Vou entrar aqui. Tem umas máquinas aqui, mas tudo é grande. Provavelmente a máquina que eu vou pegar é pequenininha. Olha aí, tem umas pequenininhas aqui É isso aqui É isso aqui Agora é a entrada Entrada é essa aqui, ó Olha ali, um cara carregando Flatbed Como é que se fala? O feedback Não, o feed do back Isso que fede, né, o feedback Vamos entrando, vamos entrando Porque, mas que se fecha a porteira Se fechar as porteiras, acabou Carregado Check-in, check-in, check-in Aonde, meu Deus do céu, vai fechar, vai terminar o negócio Partes, delivery, pick-up Aonde, aqui Hoje o bato fechando é pressurado Duas horas da tarde, não tem jeito não Ah, eu nem sei se é aqui Tá fechado já Não sei o que, eu tô dentro do porto aqui Tá doido, mas deve ser aqui mesmo Essas áreas aqui Eu tinha que achar alguém aqui Se o cara fala, não, é aqui Aí amanhã eu Entendeu? Amanhã eu Não fico perdido Porque se eu for chegar aqui de noite, cara Aí eu queria saber Marcar onde é que ele passa Ah, eu vou perguntar esse cara aqui Onde é que eu chequei aqui, ó O cara carregado Ele carregou diferente também não Ele puxou as correntes pra cá Pra lá, pra cá, pra lá, entendeu? Quatro correntes, mas ele fez diferente de mim Eu fiz x Até porque tá esperando papel aí, ó Não tem jeito não Não tem jeito não A gente não conseguiu carregar não Olha aí, ó Ele tá indo pra Minisuta Com essa maca ali Você tá doido aí, tá? Tá indo pro posto Tem ninguém aqui, cara Ninguém Esse monte de maquinário Tem ninguém Tem ninguém Só as sete amanhã Queria achar pelo menos alguém Pra não falar Não, Teixano Você tá no lugar certo É aqui mesmo Nessas docas aí Tem um monte de docas aqui Aí eu ficava de boa, cara Mas não sei Vai que é aqui Vai que é do lado de lá Vai que é pra lá Vai que é pra cá Mas a máquina é igualzinha Essa aqui que eu tô carregando O homem agoniado Vai dormir, Teixano Vai descansar Eu nem comi até agora Tirei a comida ali Botei pra esquentar, meu amigo A vontade de carregar esse caminhão Hoje é demais Tá bom Relax Vou pro posto Tô aqui no No porto Engraçado que ontem Eu entrei Sem registrar Mineiro Bypass De boa Só que eu não consegui carregar lá dentro Hoje eu tô aqui Desde as seis e meia Seis e quarenta da manhã Já são oito e meia E não consigo entrar Não consigo Entrar Enquanto não tá registrado Eu Nesse porto Eu entrei dentro Pra fazer um turn and roll Não tinha lugar pra fazer turn and roll Eu saí pro outro portão Rapaz O B.O. que deu O cara quer me multar em 500 dólares Porque eu Entrei no portão Eu falei pra ele Não consegui fazer a volta ali dentro Eu fui fazer a volta lá embaixo Aí eu vi o portão de saída lá Eu fui sair lá Pinhas O cara ficou brabo E ligou Qual o portão que você entrou E fala Número Falei Aí ligou aí Ligou pra não ser pra quem Achou o cara que deixou passar lá O cara falou Não Eu falei pra ele fazer o turn and roll daqui Ele falou que não dava pra fazer Que ele foi dar o turn and roll lá dentro Lá e saiu Saiu do outro portão Cê é doido Não, o tal do porto é complicado Isso é porque eu tenho um tweet card Imagina se não tivesse Tem que imprimir uns papel aí dentro Que eu já vi 25 dólares 3 papel Nossa, mãe Eu que queria carregar cedo Cedo, 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 cedo O homem é cremão Parece que hoje é meu dia Não consigo entrar aqui no porto E aí tem o policial aí atrás de mim Vamos lá ver o que que tá acontecendo aí Vim perguntar ele O que que ele tá fazendo aí Eu tô esperando Tô esperando aqui Cheio de placa aqui no parque Tô falando Tô esperando Aprovar pra mim entrar no porto Aí ele olhou assim Tá bom You're right You're right Ele tá levantando o computador Tá chegando a placa do caminhão Ai, ai, ai Cê tá doido Vamos por terceiro dia Tá vendo aquela carreta lá Pelo que eu tô vendo ali O cara já vai mandar ele voltar também Olha lá, tá vendo Ele vai entrar ali já Fazer o balão dentro da luz Lá no farol Pra entrar Onde eu fiz aquilo ali Ai, 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 ai Terceiro dia Mas agora vai dar certo Tem que esperar em Deus Que agora vai dar certo Tá vendo lá Ele já jogou pra cá Ó Pra fazer a curva Tem que ter um segurança lá já Duas coisas Uma Ele não deve tá registrado aí Aí tem que voltar E fazer o que eu tava O que eu tentei fazer ontem, né Ficar lá fora esperando E ontem eu fiquei o dia inteiro E não consegui Vamos ver Quer ver? Olha lá Ó Ele abriu mais Abriu mais Abriu mais Eu conheço, hein Olha lá Viu? Vai voltar, ó Rapaz Do céu Aqui não é o portão de entrada, né Aqui é mais rápido o acesso A entrada é por lá Lá é mais pior ainda, cara Lá é pior Aqui, pelo menos Quando você chega nessa casinha aqui A mulher já bate no computador Ela já sabe já o diotê do caminhão E a placa Ela já sabe se você tá ou não tá registrado O que acontece é que a primeira vez Que eu entrei aqui Deixou eu entrar Quando eu cheguei lá embaixo Tava fechado pra carregar Aí eu voltei Entreguei o PS aqui Na segunda-feira Aí quando foi ontem Eu não consegui entrar mais Olha ele aí, ó Viu? Agora aqui ele pega os documentos dele, ó Rapaz, enguiçou, hein Enguiçou hoje, hein Será, meu amigo? Uau Acho que o meu vai dar certo Olha ele entregou o papel Aí ele pega os documentos dele Viu? Já abriu o pauzinho Agora ele vai embora Entendê, ó Ai, ai, ai Esse é o papel que eu preciso Pra entrar aqui dentro Só com esse papel aqui Que eu consigo carregar Isso aqui, ó Se ele tiver branco aqui Não consigo Viu? Paypass Agora, meu amigo Eu consigo entrar ali Que eu vou carregar Agora eu consigo não Já entrei Viu? Um dia esperando Agora eu tô no sistema Agora também Acho que é um ano, né Eu fico registrado aqui dentro Um ano Eu entro de boa Agora eu já entro Qualquer hora aqui de boa Qualquer hora não, né, Gilmar Teixano? Nem tanto, né? Ai, ai, ai Agora eu vou carregar Ó, isso aqui aconteceu Segunda-feira, ó Eu entrei com esse papel Sem estar registrado Só quando eu cheguei aqui, ó Pra carregar Tava fechado Ai eu saio Na saída Eu tenho que entregar Esse papel de volta Ai ontem Eu não consegui entrar mais Eu não consegui entrar mais De jeito nenhum Agora eu entrei, viu? Eu entrei Meu Deus Um dia Agora eu vou carregar Vou carregar aqui, ó Aqui, ó Filhos Aqui nesse caminhão Aqui, ó Eu tenho caminhão já Só que não abre agora, né? Sobra oito horas Ali, ó Naquela casinha, viu? Agora sim, meu amigo Agora sim, meu amigo Agora sim, agora sim Vou postar aqui nessa vaga Tem gente legal É aí, ó Só uma boitona aí Vou carregar numa dessas docas aí, ó Uma maquininha aqui Agora sim Agora sim Então é isso aí, pessoal Conseguiu entrar aqui no porto Vou carregar aqui agora Olha pra você ver Esse é o porto A parte, né? A parte do porto Grande, grande aqui, meu Vamos lá Muito grande Olha aí Muitas máquinas Olha os lowboys aí, ó Olha os lowboys aí Ontem eu estava aí carregando também, ó Vários deles aqui Agora eu estou registrado aqui dentro Agora eu estou de boa Agora eu estou de boa Eu entro aqui, mano De boa Eu e o caminhão Esse, né? Se eu pegar outro caminhão no carro Outro caminhão eu tenho que registrar também Porque eu tenho isso É, o cara e o caminhão Eu com esse caminhão aqui Eu entro agora Qualquer hora Sem dor de cabeça agora Então é isso aí A gente vai carregar aqui dentro Esse vídeo vai ficando por aqui Eu vou mostrar pra vocês Carregando aqui Pra frente Tem muita coisa bonita E Eu acho que não vai dar pra descarregar Sexta-feira tudo, né? Vai dar pra descarregar uma Aí eu vou tentar uma outra viagem Da onde eu vou descarregar a última Pra Califórnia É, porque o trailer Pelo que eu sei aqui Acho que eu vou pegar só uma maquininha Que não vai dar Vai dar metade do trailer, né? Vocês estão vendo aí Que eu estou carregado Esse delivery Vai ser o primeiro Vai ser o primeiro Aí você vê Aí é apresentado Esse aqui tem que descer primeiro E vai ter uma maquininha aqui Que vai ficar pra segunda-feira Pelo que eu acho, né? Então, ou seja Eu vou ter que tirar a maquininha Tirar esse Subir a maquininha Colocar ela na frente Aí o que eu estou pensando em fazer? Colocar ela na frente Porque ela é pequenininha Pelo que eu sei Então eu vou sobrar mais ou menos Isso aqui do trailer Mais ou menos aqui assim Mais ou menos aqui Tudo pra trás vazio O que eu estou pensando Em pegar uma carga Sexta-feira Lá no último delivery Pra Califórnia Pra compensar O tempo perdido aqui Beleza? Esse é o meu pensamento Aí, ó Nem que eu Não vai dar pra me entregar Na Califórnia sexta-feira Então eu Entrego essa carga Que eu pegar na segunda Depois eu acabo de chegar lá No delivery O Fredbear é bom, é isso Tem muito Que entregar Tem que entregar Tem que entregar Não tem como, né? Pelo que eu sei Pelas contas que eu fiz Não dá Olha os cowboy aí Ontentinha dele aqui, hein? Então é isso aí Graças a Deus E nós carrega Os sozão vem Raiando aí Tá bonito O dia Então Da agora pra frente O vídeo Vocês vão assistir outro vídeo Pode ser o vídeo já carregando O resto da carga O resto do vídeo Vai ser um resto de vídeo E outro resto de vídeo Então esse aqui Vai ser um domingão É um domingão Pra vocês aí no Brasil E na quarta-feira Vocês vão assistir O que vai acontecer Que se eu vou conseguir Cargar pra completar O trailer Lá pra frente Ou não Vai ter neve Eu acho que vai nevar Porque já nevou Sábado e domingo Onde eu vou passar Acredito eu Que vai nevar de novo Se tiver nevando Vai tá branco Se não tiver nevando Já não vai tá branco mais Porque as primeiras neves É assim Elas vêm E fica branca Rapidinha Baixa E vai embora Acabou Vou carregar por aí Tá doido Você tá doido Então é isso aí pessoal Um abraço pra vocês Espero que você tenha gostado Dos perrengos De Matejano Porque gostado Tamo junto E a gente vai carregar agora Agora a gente vai carregar Eu sei que vai Porque eu tô com o papel na mão Eu tô com o bypass na mão Ontem também me cobraram 25 dólares aqui 25 dólares pra imprimir Três papel Três folhas 25 dólares ali Você paga lá atrás Só que aí eu tinha que ter o bypass Nessa hora que eu cheguei O cara falou Cadê esse bypass? Não tem Como é que você entrou aqui Sem o bypass? Não sei Rapaz Deu uma confusão Deu uma confusão Vou te multar em 500 dólares Porque você entrou sem o bypass Mas como assim? Eu não peguei Aí eu mostrei um papel azul Que é aquele Parecido com aquele ali Que eu tenho Só que lá atrás Tem uns novos Ele falou Não, não é isso aqui não Como é que você entrou? Qual o portão que você entrou? E começou a ligar Eu falei o portão Ligou lá no portão Ei, entrou um cara Ei, esse cara entrou Mas ele entrou pra fazer um turno E voltar pra fora Porque ele não tá registrado É, mas ele tá aqui Rapaz 500 dólares O cara roiu na minha casa Eu vou te multar em 500 dólares Não brinca Gilmar Teixano Não brinca Então é isso aí Um abraço pra vocês Eu sou o Gilmar Teixano Eu sou o Gilmar Teixano Um abraço pra vocês